Gente, vamos começar mais um dia aqui na roça Ligando o radinho aqui, ó Alguém veio me pedir Uma canção sem coração Os versos sem emoção Que agora mora é essa Que falasse só bobagem E tivesse na mensagem Qualquer coisa que não presta Sem começo e sem fim Sem nenhum tema vazio Feito uma curva de rio Onde engosco o lixo Que eu falasse da mulher Como uma coisa qualquer Como se trata um bicho Pra que o pedido fechasse Pediu que eu não falasse Coisas assim que não rola Que eu escondesse a verdade Que não nasci na cidade E sou louco por viola Meu amigo, sinto muito Mas não aceito o pedido Sou cada verso que escrevo Não vou me escrever mentindo Jamais vou negar quem sou Muito menos de onde vim Pouco me importa agora O que vai pensar de mim Que bom que nasci na roça Gosto de viola sim Achei melhor esquecer Isso eu não aprendi No lugar de onde vim Sertanejo é diferente Versos puros sem vaidade Violeiro é de verdade E a viola não mente A canção é por prazer Não é pra envergonhar Todos podem escutar É arte de conteúdo A letra se desenrola Diferente das de agora Que vão repetindo tudo Lá ninguém acha propício Ficar divulgando vício Só pra ficar nas paradas E fazendo pouco a pouco O ruim fica no toro E o que é bom não vale nada Meu amigo, sinto muito Mas não aceito o pedido Sou cada verso que escrevo Não vou escrever mentir Jamais vou negar quem sou Muito menos de onde vim Pouco me importa agora O que vai pensar de mim Que bom que nasci na roça Gosto de viola sim Hoje acordei recordando A infância da minha vida Bateu forte no meu peito Uma saudade doída Lembranças que estão fincadas Aqui no meu coração Eu sonhei a noite inteira Uma casinha de madeira Que deixei lá no sertão O nosso sítio pequeno Tão bonito que ele é A brisa fresca do campo Nas manhãs de primavera Nas noites de lua clara Papai tocava violão Sentado lá na soleira Na casinha de madeira Que deixei lá no sertão Lembrei da roça de mim Do riacho e da cascada Da chuva branca na cela Pra te amo toda a mata Quando vinha a tempestade A mãe fazia oração E eu contava as goteiras Na casinha de madeira Que deixei lá no sertão Hoje distante de tudo Só restou mesmo a saudade Daquele tempo saudoso Que foi feliz de verdade Dragão da cidade grande Devorou minha ilusão Vou sonhar a vida inteira Uma casinha de madeira Que deixei lá no sertão Já perguntaram sobre o meu jeito Vão vendo defeito Vão vendo defeito Dando opinião Tiro de letro Preconceito bobo Que acha um nojo Capinar o chão Sou desse povo Que encara linda Gente que não liga Pra calo na mão Pra quem é mole Aqui a vida é dura Pois não tem frescura Aqui no meu sertão Pra quem é mole Pra quem é mole Aqui a vida é dura Pra quem é mole Pra quem é mole Aqui a vida é dura Aqui no meu sertão Pra quem é mole Pra quem é mole Aqui a vida é dura Pois não tem frescura Aqui no meu sertão De manhã cedo Quando vou pro eito Meu rango vai feito No meu caldeirão Eu não me importo Se a boiata fria Vai voltar vazia Eu acho tudo bom E sem contar Que ainda na merenda O que me sustenta É o requeijão Pra quem é mole Aqui a vida é dura Pois não tem frescura Aqui no meu sertão Pra quem é mole Aqui a vida é dura Pois não tem frescura Aqui no meu sertão Fim de semana Eu vou lá na venda Buscar a encomenda Todo mundo na chão A ferramenta Pra outro serviço Pois eu gosto disso É outra paixão Vara de pesca Bem sofisticada Vai ser estreada Lá no ribeirão Pois não é mole Aqui a rapadura Mas é doce Pura Vida do sertão Pois não é mole Aqui a rapadura Mas é doce Pura Vida do sertão Pois não é mole Aqui a rapadura Mas é doce Pura Vida do sertão Pois não é mole Pois não é mole Aqui a rapadura Mas é doce Pura Vida do sertão Pois não é mole Pura 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 Legenda Adriana Zanotto